E aí pessoal, no vídeo de hoje vamos jogar o modo diferente, que vai ter uns itenzinhos para modificar o mapa, cada 10 segundos um usa, e depois nós teremos ainda mais junto o famoso Humble, para ajudar o noob do Fubo Estudos, vulgo pagode, a ganhar ou tentar, sendo um pouco bom. Quanto eu, vagabes. Então, esse é o jogo de hoje. Agora, mas vocês irão entender ao longo da partida, mano. Vai ser uma partida de 10 minutos, eu contrai o pagode, então aí vai ter um rumble aí de 2 segundos. Tá preparado, pagode? Tô, né? Sempre. Sempre preparado, né? Tá, eu vou entrar no time Orange. Vou entrar no time Orange, pode entrar no blue aí. Olha assim, mano, 2 segundos de rumble. E, mano, é o seguinte, ó. Tá todo, hein? Vocês podem ver ali no canto... Pois é. No canto esquerdo, tem o negócio Select Player. E é o seguinte, mano. Calma aí, Paulo, só não faz um gol antes que eu explique aqui. Ó, o pagode foi selecionado. O que ele faz? Quem é selecionado tem 10 segundos pra pegar um poder, mano. Ó, ele pegou um poder que abre isso aqui, ou seja, é uma vantagem pra eles. Faz um gol aí. Se a bola cair aqui, ó, que foi no caso, ela entra, tá ligado? Então, meio que os poderes sempre ajudam o cara que pega. Esse que é o modo de jogo criado, mano. Achei muito criativo do cara. Tipo assim, tem 5 poderes diferentes. É legal de jogar aí com todo o guirizado. Eu também botei um rumble aqui pra ficar mais... Mais da hora, né? E tem 5 poderes, mano. Tem esse do olho que ele acabou de pegar. Tem também um... Ah, não, o pagode. Me foda- Não! Não! Tudo não foi... Eu não vi o que aconteceu. Ó, agora eu fui selecionado, mano. O que que eu vou fazer? Eu tenho 10 segundos pra pegar um poder. Ó, peguei a onda. O que que a onda faz? A onda, ela vem até o meio do campo. Ó, aqui, ó. A onda vem e meio que bloqueia dele fazer o meu gol, tá ligado? É, mano. Ah, mano. Aí, aí, aí o pagode tá trolando. Calma. Tem que escolher o poder certo, não é? Que? O que o poder bugou? Não, 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 não. Ah, aí trogou. GG, easy... Ah, não, pagode. Gol contra. Não! E, mano, é, o boost tá limitado também. Porque os boosts aqui desse mapa, né? Que é do... Do... Desse novo modo de jogo, é meio bugado. Ah, mano. Aí o pagode tá... Tá na Disney. Full Disney, velho. Eu sei que eu vou pegar só os poderzinhos, hein? Agora vai ser o selecionado aqui, velho. Se liga. Se liga, se liga. Sai. Ó, fui eu, fui eu. Vou pegar o poder. Ah, mano. Pegado antes que eu não peguei, né, velho. Ó, pegar os tubos, os tubos, os tubos. Pega um segundo. Não! Eu buguei no ar, mano. Eu buguei no ar. Ah, pagode. Pera aí. Eu sei que eu fui dar um aero e buguei, mano. Nossa! Achei que eu ia perder. Achei que ia perder esse gol. Full troll. Full troll, né, mano? Tá, logo. Esse gol eu tinha que deixar, né? Porque eu fiz aquele lá deixado antes. É, né? Eu sei que tu deixou o pagode. Eu sei que tem um cara legal. Eu sei que tu sabe. Vamos lá, mano. Vamos lá. Eu quero pegar... Vai pegando os poderes que aparecem pra pessoal ver como é que é. A gente já pegou o olho, né? E a ondinha também. Falta três poderes ainda. Tem o da parede de tijolo. Ó, tem o... Deixa eu pegar aqui. Pega aí o dos tubos. Ó, ele pegou os tubão, mano. Aí, tipo, meio que vem vários... Vários postes e vários pilar, né? No campo dele. Aí me impede meio que fazer o gol. Ah, não. Ó, por exemplo. Nossa! Ia fazer gol de tabela, mano. Que mentira. Calma. Aí, trolou. Não! Aí, trolou. E o Dibri? E o Dibri? Nós vamos no replay, né? Em respeito ao pagode, obviamente. E vamos lá, né? Porque é em respeito. Ai! É, né? Não, foi nada de humilhante. Ai, calma. E vem aqui, pagode. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Nossa, que sorte que eu acertei a bola. Opa! Calma aí, pegar o poder lá. Tubo, tubo, tubo. Aí, o pagode... Não, aí o pagode é full try hard, né? Eu tentando pegar os poderes e o cara vai lá e faz um gol. Não, vamos rever esse gol. Eu só fui lá em cima pegar o poder e o cara foi lá e fez um gol. Muito try hard, né? Está valendo. Vamos lá. Vamos lá. 2x2. Já doei, hein? Mano, muito doido esse modo que você vai criar. Muito criativo, né, mano? Na real. Muito criativo. Errei. Ah, tu pegou a parede de tijolo. Fodeu, mano. Olha só o poder que ele pegou, mano. É a parede de tijolo. Ele fica até a metade do campo. Eu não posso fazer gol nele, mano. Olha que bizarro. Ah, mano. Essa parede de tijolo é OP, hein, mano? É OP. Opa! Não, não, não. Nice. Trollou, hein? Nossa, subi na trave. Não! Ah, pagode. Eu ia puxar o poder. Opa. Tijolo que usa. Sou eu. Peguei o tijolo. Não vai fazer gol. Não vai. Aí, GG. GG. Buguei. Buguei. Eu também buguei. Eu também buguei. Aí. Ah, velho. A injustiça é isso aí. Buguei na parede ali. Nossa, que gulação. Ninguém mandou ser afobadão. Não, foi lá fazer o gol seco. Olha, eu entubugado. Eu entubugado ali. 3x2, hein. Tá pegado. Falta qual poder? Falta... Falta um. Falta um. E aí? São quantos? São 5, ó. Foi o tijolo, foi o olho. Ah, falta a cesta de basquete. Falta... Uma parada que vira basquete. Errei, mano. Tá ligado, né, pagode? Tô ligado. Mas o pessoal que tá te indo ainda não... Não tá ligado. Nossa, mano. Vai lá, vai lá. Ah, não. Não selecionaram ainda. Ah, não. Pagode. Nice. Ah, sou eu, sou eu, sou eu. Cadê, cadê? Lá em cima. Aqui, né? Só que eu não consigo ver, mano. Eu sei que tá aqui em cima. Ah, nota. Lá na PQP. Eu fui no lado todo errado, mano. Ah, eu já perdi. Já perdi. Chupa. Ah, não. Fiz o gol, velho. Não, não vai fazer. Ah, não. Quase. Aí, trolou. Ah, eu tentei fazer. Beleza, furacão. Beleza, pagode. Beleza. Olha esse furacão ali, mano. Sai. Beleza. Quem que é? Ah, tu perdeu tempo ali de escolher. Era tua, eu acho que era tua. Mas explodiu. É verdade. Ah, não. Imagina se eu pego no ar. Aí eu viro o rei do modo Rumble, hein. O rei do Rumble é o Bruninho. Depois o pagode. Opa, sou eu, senhor. Ah, beleza. Pagode. Beleza, pagode. Eu só quero dar alegria ao meu povo. Ficou cagado. Ah, olha. Nossa, negou, mano. Olha esse gol do cara. Não, não. Foi bonito. Não, foi cagado. Foi bonito. 3x3, hein. Nossa, mano. Eu quero ver a cesta ainda. Eu também quero ver a cesta. Ah, não. Pagode. Vem, vem. Chega perto sem coragem. Ah, é tu, né? Cheguei perto, não. Pega a cesta? Pega a cesta? Ah, cadê, velho? Não, tem. É, eu vi que tinha um ali. O que que tu pegou? Peguei, eu não sei qual que foi. Eu acho que eu peguei. Pegou o buracão ali no meu gol. Nem fudendo. Aquilo buraco? Vai. Não, não. É, ia. Acho que ia até. Aí, trolou. Nossa. Não, não, não. O que que eu fiz? Nossa, eu trolei muito. Nossa, eu trolei muito agora. Meu Deus, eu fui muito burro, cara. Quando não. Comprou o drag? Ah, mano. Eu sabia que tu ia usar algum poder, tá ligado? Só fiquei esperando. Ah, sou eu, sou eu, sou eu. Cadê, cadê? Tubo. Aqui, ó. Aqui, ó. Peguei. Peguei a cesta de basquete, mano. Olha só. O meu gol virou uma cesta de basquete, mano. Então, pra ele fazer gol é muito mais difícil. Ou muito mais fácil. Ah, né? Fazer gol contra. Nem. Nossa, tu fizesse. Faz igual na cesta. Sai. Não. No. Ih, quem é a cesta aqui? Ah, não. No. Não, mano. Opa. Ah, pagode. Mano, tá disputado. Beleza, cara. Tá muito, muito tryhard, mano. Vem. Não. Não. É tu que pega o poder, né? Ah, perdi. Perdeu, perdeu. Beleza. Não dá pra gente ter feliz, né? Ah, não. Aí não, velho. Entrou. Muito tryhard, né, mano? Muito tryhard. Olha só. Tem. Vamos lá, hein, pagode. 4x3, mano. Ô, não, bro. Esse modo de jogo é muito da hora pra jogar com mais gente ainda, né, mano? Ah, trollei no kickoff, mano. Não, aí, aí. Aí eu tenho. Foi humilde, foi humilde. É, não. Eu não queria dizer, mas tipo, eu errei de propósito. Vocês estão ligados, né? É. Até engasguei. Porque eu falei muita mentira. Nossa, tô... Tô passando mal. Nó. Que? Que? Ficou conto. Ficou conto? Não. Minha vez escolhi, ah, velho. É, tomou de escolher. Ficou tudo longe. Ah, é, ficou tudo longe. Não, vai lá pegar? Lá no fundo, hein? É, muito longe, né? Ops. Ah, beleza. Opa. 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 Ah, não, velho. Ah, eu peguei a paçoca. Tomei. Tomei a errada do kickoff ali. Fiquei bravo comigo mesmo, tá ligado? Não, tu não entregou a paçoca. Tu só entregou o gol, mano. Que merda. É, a paçoca vale mais. Como é que é? Pode fazer gol, mas não pega a minha paçoca. Isso aí. Ai, mano. Ah, não. Não. Ah, velho. Calma. Ah, sou eu que pego, sou eu que pego. Trolei, mano. Ah, não. Eu não peguei, sério? Ah, quase peguei ali os tubão, mano. Não. Ah, não. Ah, muito. O cara tá full troca. Muito calculado. Meu Deus. Vamos lá, hein. Comecei a pegar mais os poderzinhos. Eu não preciso atenção nos poderzinhos ali, hein? Acabei não pegando. Gold kickoff. Gold kickoff. Não, 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 não. Não, não, não. Cara, tô trolando os kickoff ao vivo, mano. Vamos lá, hein. 6x5. O bagote tá dando trabalho. Ah, não. Muito gold kickoff. Não! Nem fudendo. Ih, seu velho. Calma. O que? Ah, eu ativei por isso em que? Ah, como assim, velho? Como assim? É batida forte na bola? Isso aí tá bugado, hein? Deixa eu rever. Nossa! Acho que foi um milésimo ali que tu não toca na bola. Tu viu, né? Isso tá roubado. Não, não. Não, não vai ser, não vai ser essa vez, não. Oh, eu nem vi que tu tava aqui. Opa, não, não, não. Ah, eu preciso pegar o poder. Ah, eu tô errando um monte de gol, velho. Pegar o poder, pegar o poder. Pegar o poder aqui, aqui, aqui. Vem, vem. Nice. Oh, faz gol no buraco, hein? Ah, não. Ah, não, pagode. Tem que fazer o gol no buraco. Gol, gol, gol no buraco. Ah, foi pro buraco. Não, não foi, não foi. Não, foi pro gol, na real. Nossa, olha o cara voando. Vem, vem, vem. Aí jogou o que sabe. Ah, mano. Ops, ah, não. Não, aí. Como é que o teu espinho sai, velho? Você não entendeu. Não, foi esse gol. Do meu sai, do teu não, velho. Não, foi engraçado que eu tive o poder. Tu explodiu bem na hora. Não, pagode não, não, não. Ah, olha esse furacão. Calma, eu tô com o poder. Vem, vem. O que eu peguei? Peguei o buraco, peguei o buraco. Nossa, o cara salvou. Que mentira. Ah, olha esse cara. O pagode deu um save. Tu viu o save que tu deu ali? Sim, velho. Foi buraco. Ah, mandei um heavy dash no aparelho. Ah, não. Nó. Calma, mano, GG. É, 9 e 3, né? Não, não. Eu não falei nada, hein. GG, mano. Não, moral. Esse lado de jogo é muito da hora, principalmente pra jogar com mais gente, né? E o pagode, digamos, veio um só que, tipo, os poderes vêm mais lento, né? E jogar com mais gente, ia ter mais gente pegando poder, ia ficar mais engraçado, mano. Mas, enfim, mano, partidaça aqui com o pagode jogando esse novo modo de jogo, digamos assim, né? Que veio aí no workshop, que a comunidade faz um trabalho da hora em criar esses mapas do workshop, mano. E tem muita gente que pede como que faz pra jogar esses mapas do workshop com amigos. Eu já fiz um vídeo explicando como que se faz isso, então procura aí no canal que você vai achar tranquilo, beleza? Valeu aí pela partida do pagode, tem algo a declarar? Eu sempre perco, velho, por pouco, velho. Não, a de vez foi quase, jogou bem, jogou bem, velho. Mas é isso, mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se inscreve, deixa aquele like, mano. E é isso, galera, se você for o próximo vídeo, valeu! E eu fui!